Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás, boa tarde. A bateria da tornozeleira teria descarregado, não sendo possível localizar a meliante, tornando-a assim foragida do sistema prisional. Efetuada a prisão, Patrícia foi conduzida ao presídio feminino de Guaíba.